É isso ai galera, agora a gente vai começar o outro jogo que eu fiz, um novo mapa Encore. É o melhor mapa desse novo pacote, nossa nova DLC do Black Coco Ops 2. Não que o jogo seja ruim, mas é muito bugado, ai fica dificil jogar. Os passarinhos, uma fera. O que eu quero adiantar aqui? Nós ganhamos essa partida. Desgraçado, vou te pegar. E vou pegar. Vou pegar sua mão também! Epa! Cuidado com a faca amigo! Acho que é hora de trocar de arma! Não estou dando bem com essa arma! Não me diga! Mais uma vez! Aí vem um e atrapalha e me mata! Isso é muito feio! E aí Você ainda tem coragem de vir aqui? Sem munição! Esses caras só sabem atirar deitado! Não sabem atirar de pé não! Olha só! O cara dá um pulo de 3 metros! Nunca vi isso! A minha tela agarrou! Aí o cara me matou! É mole! Vou te falar viu! Fante a caminho! Aquela boca essa madruga! Fante de resposta inimigo acima! Radar fora do ar! É! Fora do ar é sua cabeça! 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 Erro! Errou! Fora do ar é sua cabeça! Fora do ar! Fora do ar é sua cabeça! Lightning strike aliado a caminho! E aí, Pé? Já estou em pé. E aí, Pé? Tomamos o controle. Vande aliado a caminho. Toma! Toma! Sem mirar para você, amigo. Vem a outro. Toma! Olha a faca! Fante de resposta aliado a caminho. Sexta básica aliada a caminho. Só se for de cubi de porrada. Errou. Ele já era. Ah, não me diga. Feito. Feito o quê? Toma! Toma! Morre! Morre, digaçado. Morre, lâmpada 1. Morre, lâmpada 1. Morreu! Enxame a caminho. Ué, vai ter participação de abelha? Enxame? Enxame? Espero que vocês tenham gostado, galera. Se vocês não gostarem, o problema é seu. Seus putos do YouTube. Valeu! Abracinhos do Jarson. Abracinho é coisa de bicha, né? Abração, então. Fui, galera. Até mais.